Música Olá gente, muito bom dia. Conforme a gente vai caminhando os nossos devocionais, eles vão se desenrolando. Os textos vão mostrando que Jesus tem ido em direção cada vez mais clara para a morte cruz. Os discípulos demoram muito para entender essa realidade, afinal no coração deles ainda permanece aquela expectativa do Messias que viria para restaurar o reino para Israel, dando um fim ao sofrimento, terreno, perseguições e impostos sobre eles. Mas em meio aos vários momentos, Jesus deixa claro porque Ele veio. Leio com vocês uma parte, capítulo 16, versículos 21 em diante. Então, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chamou-o à parte e começou a repreender, dizendo, nunca Senhor, isso nunca irá te acontecer. Jesus virou-se e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então Jesus disse ao seu discípulo, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus, porque quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. O texto ainda continua um pouco adiante. Então Jesus, nesse texto, Ele vai deixar claro que o sofrimento que virá é uma realidade clara para Ele. E Pedro, o mais impulsivo e expressivo desses discípulos, vai dizer, morte Senhor, nunca. Interessante que Jesus, Ele não coloca só a perspectiva da morte, mas aponta para a realidade da ressurreição. Ele diz claramente, eu morrerei, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Pedro então se coloca agora, mesmo que por uma motivação especial de amor, de carinho por Jesus. E pelo projeto, por assim dizer. Agora é opositor do reino e Jesus vai dizer, vai para trás, Satanás. Vai para trás. O inimigo que quer desfocar do projeto eterno. E essa foi a deixa para Jesus dizer para todos os discípulos com clareza. O que significa tomar sua cruz? E essa cruz não é a mesma cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é a cruz da salvação. E já foi levada de uma vez por todas. Jesus Cristo levou a cruz definitivamente por nós. Ele pagou pelo preço do pecado da humanidade. Por isso não é aquela cruz que nós iremos carregar, para pagar pelos nossos pecados. Tomar a cruz tem sentido discipulado. Fazer morrer em nós as nossas vontades. E nós submetermos a vontade de Cristo. Isso é tomar a cruz. Ser discípulo é abrir mão de nós mesmos. Na caminhada com Cristo a realidade do sofrimento é real. Isso parece que Pedro não tinha entendido. Bonhoeffer, num livro, vai escrever certa vez. Na caminhada com Jesus, ele vai nos mostrar aquilo que precisa ser deixado para trás. Vai nos mostrar o caminho para o qual nós viemos seguir. Vai nos mostrar qual é a nossa cruz. Mas ela nunca é carregada com lamúria, com reclamação. Carregar a cruz tem a ver com contentamento. De colocar nossas alegrias nas coisas certas. E o meu clamor é que o amor de Cristo, ele possa inundar o nosso coração. Nós sabemos que na nossa jornada nós vamos ter lutas, dificuldades. Você tem as suas, eu tenho as minhas também. Mas nós temos a certeza que Cristo está conosco. Ele está ao nosso lado. E os nossos sofrimentos, eles nunca são um fim em si. Porque nós temos uma promessa da morada eterna. Cristo quando vai morrer e ressuscitar. Ele nos abre uma nova perspectiva. Eternidade. Eternidade. O próprio Jesus lá no Evangelho de João vai dizer. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Que nós possamos levar este nosso dia. Na certeza de quem é ao nosso lado. Quem está conosco. E sabendo. Que nós temos uma morada eterna. Prometida pelo Senhor. Amém.